A edição de hoje do Diário Oficial do Estado de Pernambuco traz a publicação do Decreto Distrital 06 de 2020 que trata sobre o Plano Habitacional Territorial da Ilha e da outras providências. Esse decreto atende a uma determinação do Ministério Público. O promotor Flávio Falcão, que está no Recife, enviou um vídeo à TV Golfinho explicando o assunto. No que diz respeito ao Decreto Distrital nº 6, que foi publicado na data de hoje, o que o Ministério Público percebe é que o doutor Guilherme Rocha, com muito espírito público e demonstrando ser um gestor que se preocupa, de fato, com a sociedade de Fernando de Noronha, ele observou que a recomendação do Ministério Público fazia todo sentido, uma vez que estava defendendo o que era justo, o que era legítimo, o que é legal, e assim emitiu esse decreto para adequar a política habitacional de Fernando de Noronha, a política habitacional distrital, e atender realmente àqueles que têm direito, e, principalmente, os vulneráveis. Desse modo, aqueles que, de fato, residem em Fernando de Noronha, aqueles que trabalham por Fernando de Noronha, aqueles que fazem parte, de fato, da sociedade de Fernando de Noronha, residindo e contribuindo com Fernando de Noronha, esses terão direito, e, principalmente, aqueles que são vulneráveis e precisam de uma moradia digna. Sendo assim, o Ministério Público, ao fazer a recomendação, estava atendendo um pleito da própria sociedade que requeria a atenção com o social, a atenção para a moradia digna, e, analisando bem, o Ministério Público verificou que o decreto que estava em vigor não atendia a critérios constitucionais e nem a critérios estabelecidos pela Lei Orgânica de Fernando de Noronha. De outro lado, é importante a gente destacar que esse decreto vai atender principalmente os vulneráveis, pessoas que, até então, moram, como já foi constatado pelo Ministério Público, em Galinheiro, o que é absurdo, pessoas que moram em barracos, pessoas que moram até embaixo de caixa d'água. Então, isso não significa dizer que os moradores residentes precisam se preocupar. Esses residentes serão contemplados. O que não pode ser contemplado é pessoas que, porque faz parte dessa ou daquela família, simplesmente, e não moram, não residem, não trabalham para o Fernando de Noronha, venham a receber por conta de um sobrenome. Não faz sentido. E também não faz sentido que pessoas que já detenham TPU, seja ela residencial, seja ela mista, venham a receber terreno em Fernando de Noronha, uma vez que ele já possui.